Música Você que mora no sul do estado já deve ter ouvido falar que é impossível produzir banana por aqui. Isso não é verdade. Em sistemas agroflorestais a bananeira traz muitos benefícios. Justamente por isso a Embrapa tratou de recuperar um bananal junto aos produtores. A banana é a fruta mais cultivada no mundo e a mais consumida aqui no Brasil. Mas aqui no sul essa produção é pequena, principalmente por causa do clima temperado, que torna mais difícil o desenvolvimento da cultura. Existe um certo mito que não produz banana na região sul do estado e a gente vê que isso não é verdade. Pode produzir com uma menor quantidade, mas tem produção de banana. E dentro do SAF a banana é muito importante por causa da reciclagem de nutrientes, principalmente potássio. Então, questão da água também. Então é muito interessante, muito importante para eles terem essa noção do SAF e da importância da banana nesse sistema. O dia começou assim, com uma conversa. O bananal da Embrapa precisava de uma boa limpeza. E os produtores de mudas de bananeira para os seus sistemas agroflorestais. O pessoal está começando a limpeza aqui nos bananais. Eu estou com o Cleo, que está prestes aqui a botar a mão na massa. O que a gente está fazendo aí? Olha, a gente está fazendo o manejo, a poda, o desbaste, enfim, tirando o excesso de plantas para facilitar o desenvolvimento das que ficam. Então, não pode deixar uma malha muito grande para não competir uma com a outra, para a gente não ter excesso de umidade, não proliferar as doenças, enfim. Então, tem que fazer um desbaste, tirar o excesso de plantas, tirar a planta que já produziu, que não vai produzir mais. E também algumas que ainda não produziram, mas que estão numa condição, vamos dizer assim, excessiva na malha. Então, tem que tirar um pouco das plantas. Estou vendo que você está com o facão bem afiado aí, é fácil de cortar? Pouco afiado, mas corta, é bom, é fácil de cortar. Então, vamos botar a mão na massa aí. Vamos lá. Essa atividade parte de algo maior. O Cleo, a dona Rosemar, o seu Teodoro e tantos outros, são um grupo de agricultores que dividem entre si a responsabilidade de ajudar a popularizar o sistema agroflorestal. Alguns ainda estão no começo, como o Sérgio, que também sabe a importância da bananeira no sistema. Além de dar frutos e tudo, por ela conter bastante água no caule, no verão mesmo, na época de seca, é fantástico. A gente está montando uma agrofloresta lá, tentando diversificar a propriedade, tentar produzir num pequeno espaço, que é muito difícil hoje. A gente, em torno de um hectare e meio, a gente está tentando produzir, tirar todo o sustento. A gente está começando do zero, praticamente, a gente está produzindo tudo. Essa limpeza do bananal serve para estimular a produção de frutas das árvores. Mas muito cuidado ao fazer isso. Se você não estiver bem atento ao trabalho, podem acontecer coisas como essa. A gente riu, mas na hora foi um baita susto. E agora, voltando à matéria, engana-se quem acha que a agrofloresta só serve para a preservação. Porque ela também gera renda para os produtores. E não foi só o Cleo lá do início da matéria que colocou a mão na massa, ou melhor, o facão no tronco. A presença feminina na atividade também mostrou que, na hora de pegar pesado, pouco importa se é homem ou mulher. E hoje eu vim aqui para colher mais umas mudas de banana, para colocar no safre. Eu, a dar uns tempos mais, não quero plantar mais o tabaco. Aí estou tentando mudar a minha vida para o safre, está sendo muito legal. E por que não plantar mais o tabaco e ir para o safre? Ah, é por causa que a gente trabalha muito, a gente tem que trabalhar com venenos, agrotóxico. Então, fica muito difícil para a gente trabalhar. Sim, no começo, quando eu era pequena, que morava com meus pais, a gente trabalhava não diretamente com veneno, né? Só com adubos, químicos, essas coisas, mas veneno mesmo a gente nunca trabalhou. E a partir do momento que eu saí, que eu casei, né? A gente já começou a trabalhar com agricultura ecológica. A senhora trabalha com seu marido, né? Como é que essa questão aí briga em casa e na plantação não se fala? É, tudo acontece naturalmente, né? Sem nenhum excesso de veneno. O pessoal já terminou de fazer a limpeza por aqui e, como vocês podem ver, está bem diferente do que a gente encontrou lá no início da matéria. E todo esse resto de bananeiras vai servir de adubo natural, para que esse solo fique mais rico. Tá, então é isso aí. Isso é o sério. A ideia é descer esse nutriente que está na planta, né? Na parte superior, para que ele venha para o solo e seja reciclado no próprio bananal ou no saf que ele venha a produzir no futuro. O desejo para o futuro é que os sistemas agroflorestais fiquem cada vez mais populares. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o agroecologista Teodoro Ville. Teodoro Ville, sobrinho, agricultor familiar, agroecologista. Agroecologista, hein? Que palavra bonita. É, a gente vem trabalhando nessa área já há uns quantos anos e está tentando melhorar e buscar conhecimento. No decorrer dos anos, isso aí vai se generalizar. Isso é muito importante para a localidade, para o município, para o estado, para o país inteiro. E vai haver mudança. Isso aí tem que haver mudança. Não é possível que nós vivamos uma devastação que está se causando hoje no meio ambiente, poluindo tudo, água, solo, ar, as pessoas se contaminando. Isso aí não é possível, nós temos que mudar o rumo do mundo. Cada um fazendo a parte dele, nós não vamos conseguir sozinhos, mas cada um fazendo a sua parte, vai haver mudança. No interior de Canguçu, existe um ensino alternativo que tem mudado a vida de diversos jovens. É a Escola Família Agrícola. Conheça a história dessa entidade que, através de muito esforço e voluntariado, consegue passar uma educação de consciência para formar futuros agricultores. Giz, quadro, cadernos. À primeira vista, uma escola normal. Mas a EFASU tem alguns diferenciais. Por exemplo, já pensou ficar uma semana inteira na escola e depois ficar uma semana em casa? Ou, quem sabe, ter uma trilha ecológica dentro das dependências da sua escola? Criada há um ano e meio, a EFASU trabalha com jovens e adultos e busca, através da pedagogia da alternância, que esses alunos saiam de lá técnicos em agroecologia e formados no ensino médio e que não esqueçam da própria família nesse percurso. Aqui nós trabalhamos com o tempo comunidade, que é quando o aluno está na sua casa, na sua comunidade, com seus familiares, desempenhando as atividades que foram desenvolvidas durante o tempo escola, que é o momento de uma semana em que o estudante fica na escola desenvolvendo as disciplinas teóricas e práticas, sempre buscando aliar com a realidade e com as necessidades da família e da comunidade ao qual cada um pertence. O método serve para que eles unam o útil ao agradável. Enquanto estudam matérias agrárias e ecológicas, já podem aplicar na prática esse conhecimento em suas propriedades. A gente tem nesse grupo de estudantes tão diverso em idade, em costumes, em culturas, hábitos e histórias, a diversidade, que é o que nós precisamos para construir um conhecimento diverso e que é a base para a gente trabalhar a agroecologia aqui no nosso território, que é tão rico exatamente por isso, porque traz essa diversidade de pessoas, de culturas, de hábitos e também de natureza. E a Efasul, além de um local para construir saberes, também pode ser uma ótima oportunidade para conhecer pessoas, né, gurias? Elas são amigas, a Eduarda, que é quilombola, e a Jordana, que é descendente de Pomeranos. Como é que nasceu essa amizade? Não tendo preconceito uma com a outra e respeitando os espaços, como também da comunidade, respeitando a cultura uma da outra. E como é que é o aprendizado aqui? Como é que é voltar para casa depois de passar uma semana aqui? Ah, é muito bom, porque tudo que a gente aprende aqui, a gente tenta colocar em prática em casa, nas nossas propriedades ou na nossa comunidade, e é muito bom. A escola também incentiva que cada aluno traga para dividir com os colegas alimentos preparados em suas propriedades. O almoço conta com uma variedade de sabores de dar inveja em qualquer restaurante. E não é só a alimentação que tem esse diferencial. O pessoal também se reveza para deixar tudo limpinho. Então, durante toda a semana, esses grupos são sorteados. Então, nós temos os coletivos de trabalho que trabalham com a alimentação, com a parte das agrárias, cuidando da horta, das frutíferas, e também com aqueles grupos que trabalham com a limpeza, com a higienização dos espaços. Isso tem funcionado muito bem, inclusive nas respostas que a gente tem ouvido dos pais, das famílias, de como o comportamento desses estudantes mudou nesse um ano de escola família agrícola, em relação a como os estudantes se comportavam nas suas casas e nas suas propriedades. A EFA-SU, além de ser considerada a segunda família para os estudantes, também tem alunos que convivem com a própria família aqui dentro, como os irmãos Felipe e Lucas. Lucas, como é que é essa relação de irmãos aqui dentro? É muito bom, porque a gente tem um familiar aqui dentro, junto com a gente, e fora as amizades que a gente faz, que acaba criando um laço de irmão mesmo, porque a gente passa metade do tempo aqui, metade do tempo em casa, a gente acaba tendo uma segunda família e ter o irmão aqui junto, não tem nada melhor para se enturmar, para conviver. Através quando a gente veio para a EFA, a gente teve uma nova visão de outras oportunidades de mudar a nossa rotina, por causa que nós vimos na produção de tabaco, ela é muito dificultosa, e a nossa família está num processo de transição, onde a gente está querendo, através da EFA, um projeto que a gente tem de agroindústria, que nós vamos construir uma agroindústria de miniamente processados. Mantida pela Associação Comunitária Família Agrícola e através de parcerias com instituições públicas, como o IFSUL e a Embrapa, nos últimos tempos, a escola tem incrementado a renda com a venda de insumos, como o super magro. Ele serve para fortalecer as plantas, também proteger dos insetos, e é feito com, é simples, é feito com esterco de gado, feito com melaça, e esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na escola, juntamente com os professores, para trazer uma renda a mais para a escola, um lucro, vendendo esse produto, que é um produto natural. Além de ser um trabalho simples para os agricultores, a gente também ensina a fazer. Vamos agora começar a trabalhar juntamente com os agricultores, eles vindo aqui, aprendendo como faz, e nos ajudando a trabalhar com isso. Essa roda que está acontecendo agora é realizada três vezes ao dia, sempre antes das principais refeições, e é uma forma de estabelecer o diálogo, celebrar a união do grupo e firmar acordos. Esse é o último dia da semana, antes dos alunos voltarem para suas casas, e para completar o ciclo da pedagogia da alternância, e construir o conhecimento através dos saberes técnicos-científicos aprendidos aqui na EFASUL, com os saberes populares que eles só aprendem na propriedade. A escola que ensinou, sabe, a querer buscar a minha história aqui, então a escola que está me incentivando muito, muito a procurar a minha origem, e mostrar para todo mundo quem eu sou de verdade, sabe. Me mudou muito a minha vida, né, que eu passei a olhar para a minha propriedade, hoje em dia como o meu futuro, de olhar para a minha terra, poder produzir o meu alimento, e poder oferecer através da EFA, alimento de qualidade, porque nas aulas que a gente aprende aqui, a gente aprende muitas coisas, tipo, e como produzir um alimento saudável, como produzir um alimento de qualidade, para oferecer para as pessoas. Eu acho que essa escola tem tudo para dar muito certo, sabe, porque o pessoal é bastante unido, busca sempre melhorar, sabe, é uma coisa que eu acho bonito, e a união também que tem dentro da escola, é uma coisa bem legal, que não é comum, sabe, é diferente. Na Ceasa desta semana, nenhum produto registrou variação negativa de preço, no entanto, na variação positiva automática aqui longa vida, o quilo ficou em R$ 3, uma variação positiva de 71,43%. O pimentão verde, o quilo ficou cotado também em R$ 3,00, variação positiva de 20%. Batata inglesa, o quilo, R$ 1,60, variação positiva de 14,29%. E o morango, o quilo, R$ 8,00, também com variação positiva de 14,29%. E no próximo bloco, tem a receita da semana. Saiba como fazer o Chico balanceado, com leite condensado caseiro e sem banana. E no próximo bloco, E no próximo bloco, a próxima. Obrigado.